Olá, eu sou Ricardo Gripa e quero fazer um convite para você. Domingo no Laços da Terra eu vou levar vocês para conhecer uma família muito especial que preserva ainda a cultura da farinha de milho feita no monjolo. Vamos conhecer um pouco da história da família Marques. É domingo, meio-dia, no Laços da Terra, na TV aberta ou na parabólica e na internet. Entre no canal do YouTube, inscreva-se, digite Laços da Terra e se inscreva. Você vai receber o programa aí no seu celular, na sua TV, no seu computador. E ainda pode navegar em mais de 700 programas e vídeos postados no YouTube. Conheça o nosso canal e a gente se vê domingo, meio-dia, na telinha da Rede Família.